Gente, a doença tem medo, literalmente, dessa folha e eu vou te contar porquê. São vários os benefícios. Eu tomo para indigestão, azia, quando a comida faz mal, mas existem outros benefícios e eu vou contar para vocês nesse exato momento. Ele estimula a digestão, como eu já falei. Ele é conhecido por estimular a produção de bile, que é um líquido especial para a digestão das gorduras. Isso porque ajuda a melhorar a digestão, aliviando sintomas como inchaço, gases e desconforto. Você sabia que ele também protege a proteção hepática? O boldo contém compostos como a biotina, que possui propriedades antioxidantes e hepatoprotetoras. Essas propriedades podem ajudar a proteger o fígado contra danos oxidativos e melhorar a sua função. Você também sabia que ajuda no estúdio digestivo? Sim, já falei para vocês, né? Que ele é bom para dures abdominais, azia, má digestão, digestão e até náuseas. E sem contar que tem ação diurética. O boldo tem um efeito diurético suave, o que significa que pode estimular a produção de urina e auxiliar na eliminação de toxinas e excessos de líquido pelo corpo. Isso pode ser benéfico para pessoas que sofrem com retenção de líquido. Tem propriedades antioxidantes, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres. Agora, uma coisa. É importante lembrar que cada organismo é único. Os efeitos do chá de boldo podem variar de pessoa para pessoa. Além disso, se você tiver algum problema de saúde persistente e estiver tomando medicamento ou estiver grávida, é aconselhado consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso regular do chá de boldo. Para fazer é muito simples. Água fervente, coloca o boldo. Deixa aí, eu deixo por 3 minutinhos, gente. Tem gente que ferve a água, coloca, desliga o fogo e tampa e depois esfria e toma. Eu ainda deixo aí por 3 minutinhos, depois eu espero esfriar e pronto. É só se deliciar. Me conta aí se você ou esqueci de algum benefício que você saiba e queira acrescentar. O canal da Diarista vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.